Quanto à atividade que decorreu, nós apresentamos os nossos parabéns à Associação de Mototaxistas a nível do município de Soio, no sentido de que preocupou-se em contactar as autoridades para melhor esclarecimento e orientação da sua atividade. E para nós, a Administração Geral Tributária, maiormente a reparação fiscal de Soio, estamos disponíveis para sempre que necessário passar os esclarecimentos, necessário no âmbito da nossa obrigação de passar informação ao contribuinte, ao utente dos nossos serviços. Falamos aqui principalmente do Imposto sobre Veículos Motorizados, que veio substituir o anterior regime da taxa de circulação e esperamos que todos os mototaxistas, nesse caso também os proprietários dessas motos, possam dirigir-se às reparações fiscais, aos postos fiscais e delegações aduaneiras para poder proceder o cadastro do veículo motorizado, nesse caso da sua motorizada, do seu triciclo, se for o caso. Legenda Adriana Zanotto